Olá, muito bom dia às donas de casas, seguidoras da página do Repórter Nota 10. Estamos aqui na Floricultura, no povoado de Bicuíba, município de São Bernardo. Floricultura Lene, a melhor opção para você, dona de casa, ter um jardim especial para toda a sua família. Estamos aqui nas estruturas, aqui tem planta de todas as espécies para você, na Floricultura Lene, localizada aqui no povoado de Bicuíba, município de São Bernardo, Maranhão. Aqui você se sente bem confortável, num local adequado para você e toda a sua família. É só você vir e conferir o que nós estamos divulgando da Floricultura Lene. A melhor Floricultura para você cuidar muito bem do seu jardim, aqui no povoado de Bicuíba, município de São Bernardo, Maranhão. A Floricultura Lene atende você em São Bernardo, em todo o baixo Parnaíba. É só você entrar em contato com a Floricultura Lene, que você tem a melhor opção para você, dona de casa. Está aí o número do telefone da Floricultura Lene, do povoado de Bicuíba, município de São Bernardo. E você fala especialmente com a proprietária da Floricultura.